Errei sim, manchei o teu nome, Mas foste tu mesmo culpado, Deixavas-me em casa, me trocando pela urxia, Faltando sempre com a tua companhia. Lembro-te agora, que não é só casa e comida, Que prende por toda a vida, O coração de uma mulher. As joias que lhe davas não tinham nenhum valor, Se o mais caro me negavas, Que era todo o teu amor. Mas se existe ainda quem queira me condenar, Que venha logo a primeira pedra me atirar. Errei sim, errei sim, manchei o teu nome, Mas foste tu mesmo acupada, Deixavas-me em casa, me trocando pela orgia, Faltando sempre com a tua companhia. Lembro-te agora, que não é só casa e comida, Que prende por toda a vida, Que prende por toda a vida, O coração de uma mulher. E também se diz ainda tivesse toda a vida, E as joias que lhe davas, Não tinham nenhum valor. Se o mais caro me negavas, Que era todo o teu amor Mas se existe ainda Quem queira me condenar Que venha logo A primeira pedra Me agirá É esse Que venha logo 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 É esse É esse É esse Que venha logo É esse Que venha logo É esse Que venha logo É esse